Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japim galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 23 cópia pessoal quer ter a chance de tá ganhando Robrux aí no canal galera muito fácil galera que que você vai fazer deixar o like nesse vídeo vai tá comentando a palavra nick e vai colocar o seu nick do Robrox no comentário depois você vai clicar embaixo desse vídeo vai tá entrando no meu grupo do Robrox que tá na descrição desse vídeo fez isso você já vai estar participando concorrendo Robrux toda sexta-feira então corre aí galera que amanhã eu vou tá escolhendo a galera aí que aumentar sua chance comentem mais vídeo galera de like mais vídeo que você vai estar aumentando a sua chance porque são vídeos aleatório galera beleza e se você quiser ganhar Robrux só assistir nas lives e vídeo estreia no canal da Lê galera canal da Lê descrição vai lá que tem um vídeo explicando como que funciona e aqui vou tá deixando o link do item e o link do mapa na descrição também todos os links você precisa tá embaixo clica aqui embaixo desse vídeo ver mais que vai ver tudo que você precisa tá aí de baixo beleza galera para pegar esse item é nesse mapa mas você precisa tá entrando nesse grupo aqui beleza entra no grupo aí que vai ajudar você lá beleza e galera nós vai tá entrando aqui ó no jogo o jogo é o seguinte galera aqui você vai vir aqui vai tá coletando essas moedas aqui ó tá vendo coleta as moedas beleza só tá coletando aqui ó para que você precisa das moedas para você tá girando aqui ó a roleta e você ganha moeda também galera conforme vai passando o tempo aqui tá vendo 10 segundos uma moeda aí você vai vir aqui e vai rodar se cair no item galera você vai tá ganhando o item aí ó se você ganha o GC aí você vai ganhar o item beleza é isso que você tem que fazer aqui mostra suas moedas e aqui precisa de seis moedas para tá girando ó ó e lá beleza bom então deixa eu ver aqui se tem um giro automático não giro automático não tem então é isso galera aí se você ganhar caiu o item aqui aí você vai vir aqui ó para reivindicar ele você vai clicar aqui nele ó e reivindicar beleza tá vendo aqui aqui que você precisa ganhar o item na roleta beleza ganhando ele na roleta você clica aqui e reivindica o item totalmente grátis na faixa sem pagar nada galera então é isso todos os links estão na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau